Algumas versões de armas que a gente já conhece aí, só apenas algumas modificações nelas aí, mas tá bem bacana os armamentos, vamos começar aí, galera, vou começar a mostrar pra vocês aí a classe de arma que eu mais gosto do Call of Duty, o cara que mais me atrai, apesar dos dois últimos cores não ter vindo tão bom aí, essas classes de armas aqui, as Sub Machines, eu gosto muito de Sub, cara, nossa, a Sub Dementara 3, do Black Ops 2, era boa demais, no Call of Duty Ghost elas não vêm tão boas já, e no Advanced Warfare, Pior ainda, cara, tem pouquíssimas Sub aí, que são boas no Advanced Warfare, uma delas aí é a SM1, cara, a das melhores ali, que dá pra você pegar até de média pra longa distância, o resto é bem fraquinha mesmo, mas vamos aí sem enrolação, vamos começar aí a ver as armas, galera, a intenção também desse vídeo não é só mostrar as armas, a intenção também é que vocês falem aí, as armas que vocês têm curiosidade aí, de ver jogando, de ver gameplay dela jogando, porque eu sei que tem algumas armas, outras que chamam mais atenção, essa arma aí, galera, é uma arma bem parecida aí, com armas de outros cores, a arma chamada Cuda da gente, ela me parece muito aí, o MP45, até pelo Aronsite dela ali, não vou ficar passando muitos stats dela, vocês estão vendo ali, ela tem um dano até bom pra uma simulatinha, tem um Fire Rate bom também, um Range, que é o alcance do dano aí, muito bom, né, gente, eu creio eu que vai ser uma arma muito bem utilizada também, cara, ela me lembra muito a MP45 pelo design dela, até mais que a MP5, e agora temos aí, galera, o Razelback, galera, essa arma aí, ela apareceu aí nas últimas conferências aí, na Gamescom, tá, gente, cara, ela me parece ser uma arma muito boa, eu acho que ela vai ser bem utilizada, ela particularmente vai fazer bem o meu estilo, tá, gente, vocês podem ver que ela tem um dano até aceitável, o Fire Rate dela é baixo, mas o Range e a Accuracy dela é muito bom, então ela deve ser uma arma com pouco recoil aí, e com alcance bom também, né, gente, apesar do dano dela ser baixo, o Range dela sendo alto, o alcance do dano máximo dela é muito maior, do que, por exemplo, a que a gente acabou de ver agora, então creio eu que ela vai ser bem utilizada, cara, ela me parece aí, o design, sei lá, da Reaper, que a gente viu no Call of Duty Ghosts, agora a gente tem a Vesper, gente, que parece que eu tinha suposto que era suposta a M-TAR, né, a M-TAR 21 que tinha no Call of Duty Ghosts, ela é muito parecida mesmo com a M-TAR 21, cara, apesar dos stats serem completamente diferentes, ela tem um dano muito bom aí, é o maior dano que a gente viu até agora da Submachines, o Fire Rate dela é muito alto, mas a cursa dela é baixa, então provavelmente ela deve ter um recoil muito chato para se controlar, agora a gente tem, galera, para a VMT, galera, essa é uma arma aí que eu não me lembro de nenhuma arma parecida com ela nos codes anteriores, ela me parece com um design diferente de qualquer outro que a gente já viu, ela tem o maior dano da classe da Submachines aí, gente, você vê que ela tem um dano muito alto, o range dela também é muito bom, o Fire Rate, então, bom demais, mas você vê aí que ela perde muito na Curse ali, cara, ela deve ter um recoil meio chato para se controlar, ela me parece também ser aquela Submachines que você corre com seu personagem com uma mão só, estilo Minus, MW3, não sei, a gente vai ter que esperar para ver, cara, estou muito contente da Submachines ganha aí até agora, agora, agora vamos para a principal aí, cara, que eu mais fiquei feliz de ver aí nesse code, que é esta daí, gente, galera, por último a gente tem essa beleza aí, a Weevil, gente, bem-vindos a PDW ou a P90, como você queira falar, ela está mais para a PDW do Black Ops 2, ela é muito semelhante mesmo, se você tirar aquela partinha de cima ali que fica um aronsite dela, é a PDW, cara, ela tem o maior magazine dessa classe de Submachines, provavelmente ela deve ter umas 50 balas no pente aí, e, cara, provavelmente ela vai ser muito utilizada, principalmente eu, ela vai ser o meu xodó aí, cara, vocês podem ver que ela não tem um dano tão bom, mas ela, o recoil dela é baixo, então, provavelmente eu vou usar ela demais, já vi algumas gameplays dela, cara, e parece que ela mata bem rápido, vai ser uma Submachines bem utilizada aí no jogo, tá, galera? Agora a gente vai para a segunda classe aí de armas mais populares do COD, na minha opinião, eu sempre falei que eu sempre preferi a Submachines Guns, mas agora vamos aí ver as Assaults do Black Ops 3, de Assaults a gente não começa nada mal, já começamos com a versão aí da K-47, galera, a ARC-7, cara, fazia muito tempo que a gente não tinha uma versão da K-47 decente nos últimos COD, acho que a última que a gente teve foi lá no MW3, gente, teve aquela K-47, que era toda robusta, mas não era muito bonita, eu acho que a K-47 é mais da hora que a gente já teve as versões aí mais parecidas, foi lá do Black Ops 1 e do MW2, que eram as mais tops, a gente teve também no Black Ops 2 aí a N94, que alguns poderiam afirmar aí que seria a versão da K-47, mas essa daí tá muito da hora, né, gente, os steps dela, eu acho que vai ser uma arma bem utilizada ali, o dano e o range dela, o recoil aí, parece ser bem moderado, eu acho que não vai ser uma arma difícil de se controlar e vai ser uma arma bem usada no jogo. Agora vamos para a próxima aí, gente. E galera, nossa próxima arma é a Nen Oxard, galera, a gente já viu várias, várias gameplays delas aí no YouTube aí, galera, ela me parece ser uma arma bem cadenciada, você pode ver que ela tem um fire hit um pouco mais baixo que é a arma que a gente viu agora, a versão da K, ela provavelmente, galera, vai ser uma arma bem usada, porque ela é bem fácil de se utilizar, o recoil dela é bem baixo, ela é bem cadenciada mesmo. Eu gostei da game, por isso que eu vi dela, cara, ela me lembra muito uma arma T-Round Burst aí, a MDS do próprio Call of Duty Ghost aí, mas ela é automática, cara, eu gostei do que eu vi, vamos ver, a gente vendo pelos status é uma coisa, mas vamos ver realmente, eu acho que ela vai pegar, eu acho que muita gente vai usar ela, por ela ser fácil de se utilizar. Agora vamos para a nossa próxima aí, galera. Galera, agora a gente tem aí a HVK30, galera. Galera, essa arma aí, muitos estão falando que parece a CR, que parece, sei lá, que é arma, cara, essa arma me lembra muito a Rony Badger do Call of Duty Ghost, cara. Não sei se vocês concordam comigo, eu quero que vocês deixem no comentário aí o que vocês acham, mas, cara, galera, o que eu percebi nas Assaults, por incrível que pareça, o fire rate das Assaults está muito alto, cara, essa aqui eu acho que é a arma que é o fire rate mais alto da classe de Assaults, cara, ela tem um dano bom, o range dela não é tão bom, mas, cara, ela curta de Sansa, vai ser muito boa, então, por isso que me lembra ainda mais a Rony Badger, cara. Posso estar errado, já vi alguns gameplays dela aí, War on Sight, é, são muito semelhantes aí, a Rony Badger, cara, estou muito ansioso para jogar com essa arma. Agora vamos para a próxima aí. E agora tem aí, galera, a XR2, galera, que é uma arma 3-1 burst, mas ela funciona semelhante aí a uma arma que tem na Advanced Warfare, não me lembro agora o nome da sub aí. Ela atira em burst, mas se você ficar com o R1 apertado ou com o botão que você atira apertado, ela funciona automática, soltando 3 tiros de cada vez, tá, gente? Agora vamos para a próxima aí. Tem a Shiva aí, galera, que é uma Markman Warfare, né, galera? Ela é single file, e, cara, essas armas provavelmente matam aí com 2 tiros, né, cara, independentemente de onde que pegue. Essas armas no Advanced Warfare veio meio que inútil, eu acho que tem a MK14, eu acho que só a MK14, se eu não me engano, no Advanced Warfare, e pela velocidade do jogo, e pelo que a arma é, ela se torna inútil, mas no Black Ops aí, é, provavelmente vai ser bem usado, ainda mais se tiver aí o Select Fire, tá, gente? Gostava demais de jogar de fall no Black Ops 2, era muito bacana, até o próprio MW3, tinha a MK14, era muito bom jogar, mas vamos ver como que essa arma vai funcionar, e eu acho que muita gente aí, principalmente os que gostam de jogar com arma single file, vai ser bem utilizada aí, tá, galera? Por último aí, a gente tem uma versão aí da M8A1, que era lá do Black Ops 2, a M8A7, tá, gente? Ela aí é basicamente a sucessora aí da M8A1, eu sei que tinha muita gente que gostava aí dessa arma no Black Ops 2, né, gente? Eu não usava muito, eu acho que as armas que eu mais gostei de usar aí, Zero Worse, ou essas armas que são semi-automáticos, eu acho que era lá no MW2, que eu usava a FAMAS, e a Type também do MW3, era muito boa, mas a M8 eu sei que tinha muita gente que gostava, eu até usava às vezes, mas eu sei que era o Shadow Azul de muita gente lá, e tá de volta aí, galera, felizmente ela tá de volta aí, com certeza vai ter muita gente usando, tá, galera? Agora vamos aí para as classes odiadas desse jogo, cara. Agora a gente vai fazer as classes que eu odeio, mas eu odeio com tanta força, gente, vamos falar aí da Light Machine Dance, eu sei que tem muita gente que gosta, eu às vezes eu gosto de pegar para me divertir, mas o último código da Treyarch foi o Black Ops 2, as velas MGs prevaleceram, cara, ainda mais que eu cala a porra daquele radar, aquele Target Fire, era ridículo, mas vamos aí, vamos ver as Light Machines agora, gente. Galera, a primeira aí é BRM, cara, essa porra me lembra muito a LSAT do Black Ops 2, cara, e galera, o que eu fico mais fodida de ver a Crue Race dessa arma, cara, puta, essas porra, se não tiver recoil, velho, vai ser uma porra de novo. Eu espero realmente que não venha o Target Fighter aí, não venha a mira radar, cara, ou nenhuma mira do tipo que favoreça essas armas, porque geralmente essas armas não tem tanto recoil, mas usar o Sight dela ou a mira dela é muito ruim, aí você é forçado a usar um Red Dot ou uma mira. Eu só espero que não tenha nenhuma mira do tipo do Target Fire, ou do radar, que torne a arma tão overpowered, cara. Essas armas prevaleceram demais no Black Ops 2, era até irritante às vezes, o cara pegava o Pau de Shot, colocava na porta, ou as Clayton ou a C4, e ficava campeirando com essa porra, cara, isso aí me irritava pra caralho, mas vamos pra próxima Light Machine aí. Gente, agora a gente tem a Jingle aí, cara, é uma LMG também bem da hora ali, de ganha dentre aço ali, o carregador dela ali é meio diferente. É, a descrição dessas armas aí, até agora que a gente tem são duas, outra LMG diz que o recoil é moderado, eu só espero realmente que o recoil seja moderado ou pra alto, o fire rate delas são baixos aí, tirando essa aí, a outra fire rate é bem baixa, se você comparar aí com as Assaults, mas essa aí tem um fire rate bem alto, cara, então eu espero que o recoil dela seja bem alto, porque dependendo da mira que a gente tiver, vai dificultar e vai fazer a gente passar muita raiva aí. Agora vamos aí, galera, para as Shotguns desse jogo. É, e galera, a primeira Shotgun que a gente tem aí é a KRM-262, cara, é uma Shotgun aí Bold Action, eu sempre curti as Shotguns Bold Action, cara, eu acho que a que eu mais curtia de jogar era a Space 12 lá do MW3 ou a do MW2, que era a melhor ainda, era muito forte, e as Shotguns do MW2, galera, pra quem não jogou, tá, era a secundária, tá, gente, não era a arma primária, então vocês imaginam a apelação, cara. Muito se fala aí de remasterizar o COD, eu imagino se remasterizasse aí o MW2, cara, eu acho que teria muita gente que não iria aguentar. Mas vamos daí pra outra 12 aí que a gente tem aí também, a Rainmaker 12, galera. Ela é estilo A12, cara, eu nunca gostei muito dessa Shotguns automática, eu gosto de, vamos supor aí, vamos dar um exemplo, a MW3, galera, tem a Usas 12, ela é uma Shotguns semi-automática, tá, mas ela não é bojection, então eu curto essas Shotguns desse gênero aí, ou bojection ou semi-automática, eu não curto muito essas Shotguns automáticas, porque geralmente elas cabem uma munição muito rápido, e sempre te deixam na mão na hora errada, tá, gente. A gente tem mais aí algumas armas para serem confirmadas aí, algumas Shotguns, provavelmente duas aí, para serem confirmadas, eu espero que venha alguma Shotguns aí, que seja semi-automática, igual ao estilo AUSAS 12, e a gente, provavelmente a gente tem aí duas ou três NMGs ainda. Agora vamos para a classe de Snipers, galera. Galera, a nossa primeira Sniper que a gente tem aí, galera, é a LOX, a gente já viu várias Gameplays aí, com ela aí no YouTube, que a gente já jogou, e ela é bojection, gente, ela aí é letal aí, da costela para cima, cara. Eu queria que viesse mais do que uma Sniper bojection, aí para o Black Ops 3, eu sempre curti muitas Sniper bojection, no BO2 a gente tem muitas Sniper boas, a gente tem a Balista, tem a DSR também, essa aí provavelmente vai ser uma Sniper mais usada aí, para você fazer um Sniper agressivo, para você jogar em KickScope aí. Eu não curti muito as Sniper do Advanced Warfare não, né, gente? Veio só a Morris aí, que é a bold action, o resto aí, a Lynx, cara, é um, cara, é ridículo, é ridículo um jogo com aquela velocidade, e às vezes você não matar com hit kill, cara. Então, eu não curti muito as Sniper do Advanced Warfare, espero realmente que as Sniper do Black Ops 3 venha muito bom. Por enquanto aí galera, foram revelados aí 3 Sniper, tá? É, 3 Sniper revelados, provavelmente vai faltar aí, mais um para eles revelarem aí, creio que vai vir uma Sniper automática. É, a outra Sniper que a gente tem aí, é a Dracon, cara, provavelmente aí, ela vai funcionar igual a Dragonоб, lá do Call of Duty Ghost, ela é semi-automática, tá gente? Então, provavelmente aí, ela vai funcionar igual a Dragonоб, ela mata aí do peito pra cima, então, deve ser uma Sniper pra você, fazer um Sniper aí, mais cadenciado, né cara, mais parado, digamos assim, eu não gostei muito do design dela não, mas gosto é gosto, né? É, eu espero realmente que venha aí, uma Sniper automática aí, igual a Byte, cara, ou a DSR, que era as Sniper que eu curtia muito. Galera, agora aí, por último, a gente tem aí, essa Sniper muito doida, a gente tem essa aí, a P06, cara, não sei muito bem ao certo, como que essa arma vai funcionar, essa arma pela descrição aí, ela é uma Arterian Burst, cara, é uma Sniper de Burst, a gente nunca viu isso, em nenhum dos outros Quads, creio que vai ser, uma arma aí, é, meio que inútil, né cara, é dependente do modo de jogo que você vai jogar, é uma arma exótica, digamos assim, né, a gente tem uma Dugas Fá, aí, que é cheio de armas exóticas,